Agora é psicomotricidade Não estou te ouvindo, Bruno Você passou alguma coisa? Não, não passa ainda, não Você passou alguma coisa? Não, eu estava conversando Porque o Davi, a rede também dele estava caindo Eu estava ensinando para a mãe dele Como fazer o palhaço Da primeira aula que nós fizemos Aí depois a Giovanna Despediu, porque ela ia ao médico E agora que nós iremos começar Tá bom? Não, tá ok Não pode chover mais no BH Que tudo estraga, né? A Ed pediu para a última aula Que vocês peguem para a Ed Barbante, ou Lã Vamos ver Esse livro do Desenhando a escrita Página 7 Né? Aquele dia nós fizemos as atividades Da página 6 Linhas retas Na vertical Não foi isso? Então vamos lá Chegou aí Alinham o barbante Fala que você pegou o barbante Por favor Tem a barbante Isso Vamos fazer Três partes Pronto Não tem tomada de entender, não? Não Ok Só tem aqui Desvirou Agora eu vou encaixar É toda hora Chegou o peso Aquele dia nós colocamos na parte De cá Né? Que foi assim De cá Hoje será Horizontal Tá? Horizontal Qual a horizontal, meu amor? Na horizontal A avó te ensinou Na forma de horizontal Assim, ó Assim Obrigada Obrigada Vamos lá Vamos lá Não sei que não há tempo Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Tá ouro aqui Como que é a edição? Vamos ver se aprendeu. Como que é a edição? Isso! E aí, vamos lá. 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 De parabéns. Aí, ó. Não, não fiz isso. Ela pôde, mandou você com a horizontal. Aí, não importa se eu vou fazer o coletivo. Tem que abrir na horizontal, mãe. Que céu. Desculpa aí. Embaixo da perna, não foi? Horizontal. Aí, não é. 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 Eu coloco. Olha lá. Fala para o professor. Já colocou? Sim. Eu vou. Conseguiram aí? Vamos até agora. Vamos. Não pode segurar na parte. Nem puxar. Nem puxar. Lá em cima e com o pezinho. Não pode segurar. Não pode segurar na parte. Vem andando. Vem andando. Tira o chinelo. Tira o chinelo. Não, não. Eu vou andando. A primeira linha. Tira o chinelo. Sem cortar. para a próxima agora o que nós vamos fazer? darte palma três vezes darte palma três vezes um, dois, três chegou um, dois, três não coloca essa menor isso aí nas três vezes na terceira vai ter palma três vezes eita eita, tu levantou olha 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 o equilíbrio olha o equilíbrio bate palma três três vezes, direto dois, três não direto tô de olho Davi não pode segurar Davi no ar tô de olho e você isso, devagar isso isso agora o que vocês vão fazer? vai as três linhas passar agora vocês vão fazer o seguinte passou aí na linha três pulos um, dois, três vai lá no final da linha três pulinhos sem sair do lugar um, dois, dois, três eu tô mais um não sei três pulos três pulos ele não é quarto grande isso aí você chega aí pulo três pulos pulo ah, muito bem agora nós vamos passar na próxima linha passou da próxima linha três palmas e três pulos três palmas e três palmas chegou no final três palmas e três pulos não, até e três pulos atirei na frente três palmas e três pulos isso e agora concentrando lembra o frente até e atrás não até aqui três palmas e três pulos toda vez a linha gente ó passou na linha agora vocês vão fazer o seguinte vocês estão pulando separadamente palmas separadamente agora vocês vão concentrar passar por cima da linha e fazer junto bater palmas três vezes e pular junto ó junto então vamos vai final da linha palmas e pulo junto palma 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 é difícil né mas você vai pegar rapidinho palmas e pulos juntos ó pede isso ó pulando palma junto trefei vai palma e pulo isso muito bem agora agora vocês podem podem assentar pode tomar um pouquinho de água quem estiver com sede e aí e aí e aí o que é que você foi fácil ou difícil foi difícil foi difícil por que que você que você achou difícil é porque é porque tava demorando muito tava demorando você é mas o que acontece daqui a pouco e nós estamos treinando mas daqui uns dias nós vamos fazer isso com mais agilidade aqui ó viu Davi tira a mão da boca você vai perder sua cadeira olha só daqui um tempo Davi você vai fazer essa atividade com mais rapidez viu vai ser mais ágil por enquanto vocês estão conhecendo ainda tá tá bom tá bom tá bom tá bom aí daqui um dia a gente fala assim ó bateu a palma trezeiro e pulou junto aí eu quero ver chegou no final da linha bate palma chegou no final da linha pula mas vai ter que ser mais rápido tá agora vou perguntar para o Pedro Pedro o que é que você acha da atividade Pedro tira o dedo da boca tira o dedo da boca Pedro difícil você achou difícil por que que você achou difícil vai não vai ter que ser não vai ter que ser brincar com esse bar pode ser perigo não olha olhando para a Ed que a Ed não entendeu porque o que eu não estou você ficou cansado você ficou cansado você ficou cansado o Pedro daqui a pouco nós iremos fazer essa atividade com mais frequência e com mais agilidade viu então vocês tem que aprender prestar atenção concentrar porque daqui a pouco nós iremos fazer assim ó a Ed vai falar assim passa na linha bate palma e pula três vezes aí depois a Ed vai falar passa na linha bate palma quatro vezes e pula quatro vezes aí nós temos que ser ó bem ágil tá bom por enquanto nós estamos indo devagar porque vocês estão conhecendo o território das linhas retas tá e concentrando e você que fala agora vocês já andaram em uma outra em outro objeto em algum outro lugar que a linha era reta a gente está se perguntando Davi para você e para o Pedro está se perguntando na corda você já andou em algum lugar que só tinha linhas retas? na rua da casa de você é reto ou é morro ou é curva? na rua lá de casa é reto é morro ou é curva? curva quem te falou? reto curva é curva não é reto reto e uma rã não mas aí é a garagem a rua da sua casa a sua rua está na rua é reta ou uma descida a reta é lá no outro pedaço da rua a parte da nossa casa é reto a sua rua como é que é Pedro? é reto não mexe então vocês andam aí na rua de vocês nas linhas retas né? agora o que vocês irão fazer? vocês irão pegar essa atividade vamos passar o dedinho em todas as linhas até o final ai 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 esquerda para a direita três vezes vocês vão passar nessas três primeiras linhas do barbante nas três primeiras linhas do barbante e nas três últimas linhas vocês irão passar pronto mamãe vão passar com lápis de escrever outra linha com giz de beira e a outra linha com hidroacurto combinado? não três primeiras linhas com barbante depois uma linha reta duas linhas retas quatro linhas retas quatro linhas retas quatro linhas retas vocês vão passar no chão vocês vão passar no chão quer dizer né? o áudio está dormindo é Gisele desativa o áudio vamos desativar porque a gente não está discutindo está picando as três primeiras linhas as três primeiras linhas vocês irão usar o barbante depois que vocês passarem o dedinho por cima até o final as três últimas linhas vocês irão passar a primeira linha o lápis de escrever a segunda linha vocês irão usar giz de cera e a última linha vocês podem usar a caneta hidropor podem usar o mesmo barbante que vocês usaram para colocar no chão tá? aqui as três primeiras linhas é o barbante as três primeiras linhas você vai usar colar o barbante as três primeiras linhas e a segunda linha você vai usar o barbante as três primeiras linhas e a primeira linha as três primeiras linhas e a segunda linha Obrigada. 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 Isso aí, Davi. Muito bem. Parabéns, viu, Davi? Ótimo. Obrigada. 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 Isso, sem sair da linha. Obrigada. Abaixa mais um pouquinho E o Pedro E a de Baixa é de Vilda Parabéns Isso, parabéns Muito bem Vocês estão de parabéns Agora, faltam vocês colocarem a data de hoje 29 de 3 de 2021 Tá? 29 de 3 de 2021 Olha aqui a data 29 de 3 de 2021 Onde vocês Onde vocês Prontinho? Então, olha só. Deixa eu ver, Pedro. Isso aí! Muito bem! Parabéns! Vocês estão de parabéns, viu? Agora, o que vocês irão fazer? Vocês irão observar algum objeto aí da casa de vocês que se parece com a linha reta. Vai procurar algum objeto, por favor, que parece com a linha reta aí na casa de vocês. Pode ser em qualquer lugar, qualquer espaço. Ah, o celular! Muito bom, Davi! Agora, passa o dedinho na espessura aí do celular, Davi! Dá a linha reta! Cuidado pra não cair! Passou? Muito bem! E você, Pedro? Ah, isso aí é o quê, Pedro? Um lápis? Então, passa o dedinho aí pra Ed, em cima do lápis. Isso! Muito bem! Aquele dia que a Ed deu atividade pra vocês irem lá na cozinha, pegarem um objeto que tem um formato de retângulo, também tem a linha reta. Vocês estão conseguindo identificar na cabeça de vocês? A linha do retângulo também é reta? Hein? Então, agora, o que vocês irão fazer? Vocês irão procurar um objeto que tenha a linha curva. É que tem uma linha curva. Ah! Muito bem, Davi! Então, agora, faz a linha curva pra mim aí, dele, Davi! Com o dedinho! Ô, Pedro, eu quero ver você passar pra mim o dedo dessa linha curva aí. Isso! Vai, o dedo indicador, Pedro! Polegar tá muito fácil, tem que ser com o dedinho indicador. Começando sempre da esquerda para a direita. Isso! Muito bem! Tudo que vocês forem fazer, qualquer atitutividade, nós sempre começaremos do início, que é da esquerda para a direita. Tá? Parabéns, viu, Pedro? Parabéns, Davi! Agora, o que vocês irão fazer pra ele? Tem alguma... Algum objeto que tenha um formato de serrote aí? De sobe e desce? Sobe e desce? Vamos fazer no ar, então, ó. Antes de vocês irem me procurar... Pedro já foi. Tem aí, Davi? Um objeto que sobe e desce, ó? Sobe e desce? Não? Então, vamos fazer com o dedinho? Ah! Agora, passa o dedinho aí, ó, Davi! Ah lá, ó! Pedro até achou um serrote! Muito bem, Pedro! Faz o movimento aí, Pedro! Faz o movimento! Desce! Pedro, assenta pra Ed ver! Isto! Muito bem! Parabéns! Davi, cadê o seu? O que você me mostrou? Deixa eu ver você passar o dedinho por cima? Isso! Então, passa o dedinho por cima! Isso! Isso aí! Então, o que vocês vão fazer com a Ed agora? Dedinhos para o ar! Todo mundo, dedinhos para o ar! Dedo indicador! Ó! Vamos guardar aí as linhas retas, as linhas curvas. E o sobe e desce! Vamos guardar aí no cantinho! Agora, nós iremos utilizar só o dedinho! Vamos lá? Ó! Presta atenção! Olha a mãozinha da Ed! Vamos até o final da linha! Isto! Reto! Agora, nós vamos para a linha curva! Não é? Ó! Ó! Com o dedinho! Pode, tem que movimentar para sair do lugar, ó! Ó! Aqui em cima está redondo! Desceu! Redondou embaixo! Subiu! Redondou, né? Porque fez a curva! Desceu de novo! Subiu! Desceu de novo! Agora, vamos no serrote! Tá? Vamos lá no serrote! Davi, você está com sono, Davi? Está? Vamos lá no serrote! Não estou te ouvindo, ó! Oi! Pedro deixou o olho primeiro! Não tem nada, Vá! Estou falando de você! Você está dormindo? Está com sono? Estou falando que ela está pedindo! O quê? Sobe e desce! No serrote! Serra! 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 Do! Serra! O pato! Do! Vamos! De novo! Serra! Subiu! Com risquinho! Desceu o dedo! Subiu de novo! Desceu! Subiu! Desceu! Aê! Muito bem! Vocês estão de parar? Bem! Olha só! Amanhã, a Ed vai voltar novamente, né? Com mais atividade de psicomotricidade! Vocês estão preparados? Estão? Estão! Está bom! Amanhã eu não quero ver ninguém com sono! Viu? Viu! Estão com sono! Estão com sono! Mais um pouquinho! Amanhã eu não quero ver ninguém com sono! Tá? Então você não tem atenção! Amanhã a gente volta! Nada! Mas sem dormir! Então, ó! Beijo! E a história do palhaço? A história do palhaço? A Ed passou na internet e não viu nada, Davi? Não! Eu não escutei! É porque caiu a internet! Ah, é! Nossa Senhora! Deixa eu... Espera aí, Davi! Eu fiz um pão de queijo! Eu também fiz um pão de queijo! E hoje ele já fez! Também fiz uma mala de pão de queijo, eu fiz junto! Aí, hoje ele viu pão de queijo! Eu fiz um pão de queijo! Eu fiz um pão de queijo! Eu! Pau, 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 pau! Pega! Me. Me. Obrigada. Está dando uma interferência. Você já foi ao circo? Vamos conhecer a história do circo? Ed, o circo surgiu no Brasil através de famílias que vieram de outros lugares do mundo fazendo apresentações. Eles mostravam... Você me perguntava, quer falar comigo? Deixa que depois eu passe para ele. Não, não está bom. Você passa para ele e você passa para ele o palhacinho. Está bom? Está bom? Beleza. Obrigada, viu? Nada. Crianças. Deixa a Edson se compara. Davi, a mamãe vai passar aí para você depois. Aí você assiste, tá? E faz aí a atividade do palhaço. Beleza. Está bom? Estou. Está bom? Não, menina. Está bom. Está bom. Não. Oi. Nada, beijo. Nada, beijo. Eu vou agir no conselho. Eu estou agir no palhaço. Vamos ver se vocês vão aguentar, né? Porque eu estou vendo que tem gente morrendo de sono aí. Então, vocês fiquem firmes aí, tá bom? Beijo, beijo. Abraço mais que apertado. Apertado. Segura. Até amanhã, se Deus quiser. É com Deus. Tchau.